Aumento do valor do salário mínimo de 2023. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre o valor e o que muda para este ano que está chegando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, pessoal, sem mais delongas, fiz aqui uma rápida pesquisa no Google, salário mínimo de 2023, e já aparecem as notícias. Entre elas, tem uma bastante interessante aqui do portal R7, que eu vou clicar aqui e a gente vai dar uma analisada nesta reportagem aqui juntos. A reportagem foi postada no dia 28 de 12 de 2022, ou seja, bem quentinha. E fala, saiba o que muda nos benefícios do INSS com o aumento do novo salário mínimo em 2023. Lembrando que assim, os benefícios do INSS estão ali interligados com o valor do salário mínimo. Aí fala aqui, aumento de R$ 1.212 para R$ 1.320 terá reflexo para assalariados, aposentados e pensionistas do INSS. Então, já tem aqui um aumento. Vamos fazer um cálculo rapidinho aqui, pessoal. Peguei aqui uma calculadora, né? Vamos colocar aqui R$ 1.320 menos R$ 1.212. Um aumento de R$ 108. A reportagem também vai além, né? E fala aqui embaixo o seguinte. O aumento de R$ 8,91% no valor do salário mínimo que passa de R$ 1.212 em 2022 para R$ 1.320 em 2023 terá reflexo não só na remuneração dos trabalhadores, mas também em benefícios como aposentadorias, pensões e outros que são pagos pelo INSS, além do seguro-desemprego, né? O famoso, conhecido aí, seguro-desespero, o abono do PIS e o benefício da prestação continuada, que é o BCP-LUAS. A contribuição do INSS, da mesma forma, passará a ser paga pelo novo valor do mínimo. Também fala aqui na reportagem que o reajuste que foi aprovado na quinta-feira 22 pelo Congresso Nacional traz um aumento real acima da inflação de 2,7%. Então, pessoal, basicamente é isso aí, né? O valor do salário mínimo vai trazer reajuste também nos benefícios, tais como na aposentadoria. R$ 1.212 foi para R$ 1.320. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou deste aumento? Qual a sua opinião sobre o novo salário mínimo? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Qualquer novidade sobre o tema, eu trago para vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima!